E agora está reservado o momento aqui, nessa tenda do Senhor, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas, na presença do Santíssimo, para juntos rezarmos o quinto dia da novembra das Santas Chagas. Vamos juntos lembrar a sua intenção neste novenário. Diga ao Senhor o que tanto você precisa e se quiser, partilhe conosco. Filhos queridos, fervorosos e confiantes, façamos o quinto dia da nossa novena. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo Vosso ato redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Você que acompanha a Novena das Santas Chagas, do Brasil e fora do Brasil, através dos aplicativos, divida conosco o testemunho, a graça que você recebeu, para que outras pessoas possam ser edificadas. Veja, escute esse testemunho. Eu, Nelson Tramontinho da Silva, moro em Paranaíta, estava fazendo tratamento de câncer desde 2017, em Cuiabá, e eu pedia muito a São José, que eu sou devota de São José, né? Muito. Tudo que eu peço para ele, eu alcanço. E esse é um dos testemunhos. Aí, a gente estava com a viagem marcada para ir para Santa Catarina, no domingo doce, que é dos primos, né? Daí, e não podia perder nenhuma radioterapia. Trinta rádios. E daí, a máquina não estragou nenhuma vez. O dia que ela estragou, ainda eu consegui fazer a radioterapia, né? E daí, a minha filha veio de alta floresta, e eu peguei, nós pegamos o voo de Cuiabá e fomos. E foi na interseção de São José, que eu consegui. Porque muitos, a máquina estraga muitas vezes, né? E eu consegui, graças a Deus. Fomos viajar, terminei a radioterapia, a doutora me deu alta, e nós fomos. Eu agradeço muito a São José pelo meu tratamento, e por ter dado tudo certo. Como eu pedi, eu alcancei. Graça alcançada é graça testemunhada. Amado povo de Deus, a obra evangelizar é preciso, além da caridade, ela é intercessora. E a devoção das Santas Chagas, Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Petreutina, São José, são nossos intercessores. Por isso, saiba mais vendo este material. Para tornar cada vez mais conhecida a pessoa de Jesus Cristo, muitos ainda precisam ser alcançados. E essa missão é nossa. Você está pronto? A ação São José Providencial 2023 te encoraja a contribuir com o crescimento da família evangelizar. Basta indicar três amigos, familiares ou conhecidos com mais de 18 anos que tenham interesse em se tornar associados da obra evangelizar é preciso. Você pode fazer isso de três formas. Por meio dos formulários enviados com as edições do Jornal do Evangelizador. Pelo site ou pelo telefone 413221 6060. Revista-se de coragem e nos ajude a expandir essa missão evangelizadora. São José Providenciai. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, queridos filhos, que bom que nós celebramos este quinto dia da novena. Você vai desistir? De forma alguma. Vamos insistir. Todos os dias nós estamos aqui. Marque esse horário. É um compromisso com o Senhor das Santas Chagas. Eu os aguardo amanhã. Deus os abençoe.